Botafogo e Resende abrem amanhã as semifinais da Taça Rio. Por ter melhor campanha, o Glorioso joga pelo empate para avançar a final. E o E-Gol na memória volta no tempo para relembrar então a final da Taça Guanabara de 2009, decidida pelos dois times. 1º de março de 2009, Maracanã, final da Taça Guanabara. Mais de 70 mil botafoguenses foram assistir a final alvinegra. O Resende quase saiu na frente. Bruno Menenghel cruzou e Fabiano chegou atrasado. O 1º do Botafogo. Fael cruzou, o zagueiro falhou e... 1º do gol! Gol! Reinaldo! Reinaldo oportunista e bem colocado! Segundo tempo e Bruno Menenghel obrigou Renan a fazer essa linda defesa. O 2º do Botafogo. Ótimo lançamento de Juninho para Lucas Silva. Iria sair... Cara a cara, driblou! Olha o gol do Botafogo! Na trave! Gol! Lucas Silva! Entrou em velocidade, driblou o goleiro Kleber e fez o 2º. Reinaldo deu ótima arrancada e foi parado por Nailton. Segundo amarelo e chuveiro mais cedo para ele. O Botafogo ainda fez mais um. Esse Alessandro vem fazendo fila, tentou mais um drible. Ele insiste, acredita, deixou bonito de calcanhar. Leo ajeitou, bateu para o gol. Kleber! Olha a sobra, olha a chance. Kleber a bola passou, olha o gol! Gol! Michael Schwell! Michael Schwell faz o 3º, tira a camisa e comemora! Fim de jogo e o Glorioso conquistava sua 5ª Taça Guanabara. Bota Fogo, Bota Fogo, campeão desde 1910. Você é herói em cada jogo, Bota Fogo, por isso é que tu és e as de sempre.